O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, UDR, deu início na imprimação asfáltica, aplicação de camada de material asfáltico, nos quatro primeiros quilômetros, na obra da ciclovia na rodovia 479, em Rolim de Moura, interior de Rondônia, saída para a BR-364. A pista de ciclismo terá, depois de pronta, 15 quilômetros. Será a três metros de mão dupla e ainda mais dois metros de acostamento. Essa pista de ciclismo aqui no município de Rolim de Moura é um sonho de quem pratica o esporte aqui na cidade. É um modo de trazer mais segurança para quem gosta da bike. A obra iniciou no mês de março com os serviços de topografia. Logo em seguida, a equipe da 5ª Residência Regional do UDR, responsável pela execução da construção, realizou as etapas de limpeza, mecanizada de camada vegetal, subleito, leito, subbase e drenagem. Até o momento, foi concluído apenas o tratamento da base de quatro quilômetros, que receberão a imprimação asfáltica realizada pela equipe da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Em Rolim de Moura, capital da Zona da Mata, há mais de 500 ciclistas que diariamente utilizam essa rodovia, dividindo a pista com os veículos leves e pesados para pedalar. Em Rolim de Moura